Estou aqui aonde, aonde, aonde? No Gold Salk, exatamente aqui no Shopping de Ouro de Dubai. Pegamos um barco. Um barco se chama Abla. 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 Chegando agora no mercado de especiarias e de ouro também, chamado Sul Aburrarot. Vamos agora conhecê-lo. Diz que aqui é um bem turístico e que o pessoal abusa mesmo da força em relação a cobrar mais caro dos turistas. Então, um lugar que se for comprar alguma coisa é bom negociar muito, 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 porque o preço depende da sua cara, basicamente. Atravessar aqui correndo, gente. O que é isso? Meu Deus do céu. Acho que tá todo mundo fugindo do sol, acho que é por isso. Tá muito quente, muito quente mesmo. Olha a rede sombrinha, tá vendo? Ganhamos aqui um chocolatinho agora, que massa, nesse lugar incrível, maravilhoso, olha. Aqui, gente, gente, é um mercado bem grande, onde você consegue cheirar as coisas, experimentar, bem legal, olha que bonito. Que lindas as louças. E vamos mostrar alguns coisas de chá agora. Ah, sim. Eu amo chá. Esse aqui é um chá de jasmin. Isso é bom para dormir e para relaxar. É delicioso, sim. Eu amo. O que é isso? Já estamos com a equipe, fazendo o que? Comprando chá, né? Levando chá para o Brasil. Custa um por um. O que é isso? Esse aqui é chichipapa. É forte. É bom para nós, para os olhos, para o carro, para o chá. Estão vestindo o Jonathan também, olha lá. Bonito e barato. Ah, bonito e barato. Muitos perfumes, gente, olha. Muitos perfumes. Estão uns camelinhos ali, tem um monte de coisa. Olha, tem um galo brilhante ali também. Agora é hora de pagar, olha. Vamos comprar chás e uma pachimirra. E já não está comprando um negócio de turbante. E estão aqui, aonde, aonde, aonde? No Gold Soul. Exatamente. É um shopping aberto, como vocês podem perceber. E todas as vitrines reluzem. Todas as vitrines por aqui tem ouro. Gente, não só ouro. Eu estou vendo aqui também prata e me parece diamantes também. Vou mostrar para vocês um pouco de como que é esse shopping aqui. Olha essa vitrine, gente. Gente, tudo ouro. Parece tipo mentira. Olha isso. É muita coisa real. Olha isso. É muito ouro. Esse daqui é o maior anel de ouro do mundo. Olha bem. Gigante, gente. É enorme. É enorme mesmo. Olha uma pessoa do lado dele. Gente, olha essa vitrine. Como que faz para levar tudo para casa? Olha isso. Que tanto de coisa. E tem mais. Tem mais. Essa loja aqui é muito chique. Deixa eu filmar o contrário. Olha essa loja. Deixa eu andando de costas para vocês verem. Olha, olha, olha aqui. Que vitrine. Maravilha. Amei essa vitrine. Amei, amei, amei. Olha. Eu não consigo nem imaginar uma pessoa usando esse aqui. Real. Você não consegue imaginar uma pessoa com esse aqui no corpo. Mas é legal. É muito legal. As vitrines todas brilham. Todas brilham. Mas pelo que eu estou vendo aqui, não é só ouro. Estou vendo outros tipos de joia também. É muita coisa. Toda, toda, toda vitrine que a gente olha. Olha isso. Olha isso. Como vocês viram, é aberto. Então é totalmente gratuito, tá, gente? Esse passeio que a gente está fazendo, você pode vir gratuitamente. Nós estamos com guia. Hoje a gente está fazendo passeio por vários lugares de Dubai. Mas você pode vir aqui tranquilamente para conhecer esse shopping de ouro. Enquanto você estiver andando aqui, o pessoal vai ficar te abordando o tempo todo. Tentando vender réplica. Réplica Dior, Louis Vuitton, Armani. Várias coisas, tá? O pessoal fica abordando o tempo todo. O pessoal vai falar não, não, não. E pronto. Quanto às réplicas, aqui em Dubai é proibido réplica, tá? Não sei se é Dubai só, se é o país inteiro. Mas é proibido. Então, as réplicas funcionam em salas dentro dos prédios que você tem acesso. Tipo assim, você não pode só entrar, não. Não é tipo shopping, não, tá? O pessoal tem que liberar seu acesso, realmente. É uma sala comercial, basicamente. Não é livre igual no Brasil, não. Vamos de sair do mercado, olha. Essa é a saidinha dele. E ali você pega o barco, tá vendo? Nós viemos de barquinho lá do outro lado da cidade. Ainda não sei se tem como vir sem ser de barco, mas nós viemos de barco. Tem, então, barquinho. Aqui, entrada do mercado. Aqui, ó. Nosso carro já tá do lado de cá, nos esperando. Muito bem. Chegando agora no nosso hotel, depois de uma tarde inteira, com vários lugares turísticos de Dubai. Foi super legal. Eu achei que foi muito válido essa experiência, porque tem muita coisa que, se só digitando no Google, realmente você não acha. E estar com uma pessoa que realmente conhece, é um diferencial enorme, enorme, enorme. Claro que ainda tem muitos outros pontos turísticos pra conhecer de Dubai, mas hoje a gente conheceu alguns, e aí, à medida dos outros dias, vamos conhecendo os outros também. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri